A gente vai começar agora a nossa terceira trilha. Ao longo do dia, a gente tem falado muito sobre fronteira geopolítica, fronteira no consumo, na produção, fronteira de outros planetas, fronteira das cidades. E agora a gente vai começar a olhar para dentro. A gente vai começar a falar sobre as fronteiras de nós mesmos. Essa terceira trilha que é transcendendo a fronteira do que é ser humano. Esse ano nasceu o primeiro bebê geneticamente modificado. Ele foi feito em laboratório por um cientista chinês através de uma ferramenta chamada CRISPR. E por que eles fizeram esse experimento, essa modificação genética no bebê? Para poder tirar dele o vírus HIV. Tanto o pai quanto a mãe eram portadores do vírus HIV. O projeto foi bem sucedido, o neném nasceu sem o vírus. Mas isso levanta uma grande polêmica. É um tema muito polêmico. Até onde vai o nosso poder sobre a gente mesmo? No ano passado, quem chegou a vir ao festival no ano passado? Festival Futuro Específico do ano passado. O Neil Herbson participou. Ele foi o primeiro cyborg reconhecido por um governo. Ele tem uma antena implantada no cérebro. Ele nasceu, ele só conseguia ver tons de cinza. E essa antena ajudou ele a enxergar cores através das ondas sonoras. Ele criou a fundadora da Transpeace Society, que defende que as pessoas podem e devem ser livres para poderem fazer intervenções tecnológicas no próprio corpo. E a gente já tem, inclusive, pesquisadores do Vale do Silício, inclusive um geneticista chamado Gordon Lightgoe, que é chefe de pesquisas do Instituto Buck, que afirma que, em breve, as pessoas, aos 95 anos, vão estar curtindo, aproveitando a vida como se tivessem 25. Muito doido a gente pensar, né? Em breve, a gente vai estar vivendo isso. E levanta uma questão, né? Será que a gente pode vencer o envelhecimento? Será que a gente pode vencer a fronteira da morte? E para poder falar justamente sobre como os avanços da ciência biomédica vão ampliar as nossas escolhas, eu quero chamar o nosso próximo palestrante, ele que é neurocientista, professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, é pesquisador também do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, membro da Academia de Ciências da América Latina, da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento, da International Society for Research on Psychedelics, e também é membro dos Comitês Científicos do Museu da Manhã e do Instituto Serrapilheira. Além de tudo isso, ele também é consultor de ciência do programa Conversa com Bial, ele é apresentador do podcast Trip Consciência, especializado em células-tronco. Por favor, pode vir. Stevens Hein. Seja bem-vindo. Alô, alô. Agora vai. Obrigado. Gente, vou tentar contar para vocês, então, nos próximos 30 minutos, um pouquinho do que a gente faz aqui no laboratório, no Rio de Janeiro, aqui em Botafogo, a menos de um quilômetro e meio daqui, e também fazer algumas reflexões sobre todas as questões associadas às possibilidades que as ciências biomédicas dão para a gente. Deixa eu só ver. Bom, então, basicamente, o que eu vou tentar provocá-los também é sobre a questão das escolhas. Quais são as escolhas que a ciência está dando para a gente hoje em dia, e que sempre, na verdade, forneceu para a sociedade. Bom, começando, me apresentando e contando um pouquinho do tipo de pesquisa que a gente faz aqui no Rio de Janeiro, eu começo com... Não sei se está passando aqui, ou se vocês estão passando aí. Bom, a gente, aqui no Rio, estuda o cérebro humano, existem várias formas de você estudar o cérebro humano, aqui são alguns exemplos de ferramentas que você usa para estudar o cérebro humano, você pode utilizar técnicas não invasivas, talvez muitos de vocês já fizeram alguns desses exames de neuroimagem ou de EG. A gente também pode trabalhar com tecido pós-mortem, quer dizer, tem acesso ao tecido de uma pessoa que faleceu, ou trabalhar com animais. O que a gente faz no laboratório é utilizar uma outra tecnologia que é baseada na criação de células em laboratório do sistema nervoso a partir de células que a gente chama de reprogramadas. O que significa essa reprogramação? Isso é uma tecnologia que foi desenvolvida no Japão... Não sei se... Ah, passou. Que foi desenvolvida no Japão em 2007, pelo pesquisador chamado Shini Yamanaka, em 2012 ele ganhou o prêmio Nobel. Então, esse intervalo de tempo muito curto meio que ratifica o impacto que essa tecnologia tem. Basicamente, ele pegou um pedacinho de pele de um voluntário e conseguiu transformar aquele pedacinho de pele, aqueles fibroblastos, em células equivalentes às células embrionárias do paciente. Então, como se estivesse voltando no tempo às células daquele paciente. E uma célula embrionária, uma célula de embrião, pode dar origem a qualquer tecido. Então, a gente usa essa mesma tecnologia para gerar neurônios e outros tipos de células do sistema nervoso. Mas tem outros laboratórios no mundo gerando várias coisas, coração, intestino, pulmão e por aí vai. Qual é o tipo de... Esse aqui é um exemplo dessas células, que vem das células chamadas reprogramadas. E a gente modificou um pouquinho o protocolo Lemaná, que além de utilizar a biópsia, a gente utiliza a urina. Na urina, saem células, a gente pega as células da urina e transforma essas células, por exemplo, em neurônios. E aqui é um exemplo dos neurônios que a gente cria no laboratório a partir da urina de pacientes. A gente trabalha com pacientes com crianças, com tipos graves de epilepsia, e também com idosos com Alzheimer, por exemplo. Bom, o que a gente faz além de criar essas redes de neurônios? A gente cria o que a gente chama de minicérebros organoides cerebrais. Esses organoides cerebrais, não sei se o vídeo vai passar, são estruturas tridimensionais que têm em torno de 5 a 6 milímetros de tamanho, 6 milhões de células, e que, de certa maneira, repetem o desenvolvimento do cérebro humano numa escala reduzida, obviamente. Mas é uma grande ferramenta para você estudar esse desenvolvimento do cérebro e estudar o tecido cerebral humano. O que a gente fez exatamente com esse tipo de minicérebro? Primeiro, a gente mexeu um pouquinho na forma como essas células crescem em laboratório. A gente fez isso em parceria com o pessoal da matemática da UFRJ e chegamos nessa estrutura aqui. Não sei se vocês estão vendo uns pontinhos pretos em cada um desses minicérebros. Quando a gente pegou esse tecido e cortou esse tecido, deixa eu passar mais um, a gente viu que eram, na verdade, proto-óleos. Então, a gente está criando minicérebros com retinas, e isso mostra o grau de complexidade que você pode chegar nesse tipo de tecido. Isso é importante para a gente, mas mais como uma forma de você confirmar a complexidade que a gente está conseguindo gerar no laboratório. Há uma série de questões éticas em cima da criação de organoides cerebrais, a gente, obviamente, pode discutir mais sobre isso se houver tempo mais para frente. Mas o que exatamente a gente faz com esses organoides, com esses minicérebros aqui no Rio de Janeiro? Uma questão que eu me interessei em minha equipe há uns anos atrás tem a ver com a epidemia do vírus Zika, vocês lembram, obviamente, associada à microcefalia. Quando a epidemia chegou, ela veio, na verdade, da África, de uma floresta chamada Zika, em Unganda, é por isso que tem o nome Zika, o vírus foi descoberto em 1947, ele chegou no Brasil por volta de 2013, 2014, na época da Copa das Confederações, que antecedeu a Copa do Mundo. E, na época, havia, então, a infecção pelo vírus Zika, mais de 100 mil pessoas contaminadas, e 11 mil mulheres grávidas também infectadas. E essa infecção estava associada ao aumento dos casos de microcefalia. Mas a relação direta entre microcefalia e a infecção pelo vírus Zika não estava clara, e o nosso grupo foi o primeiro no mundo a utilizar os minicérebros para testar a hipótese de que o vírus Zika causava microcefalia, e a gente mostrou isso usando esses organoides cerebrais, e, além disso, a gente fez uma série de outros trabalhos em que a gente identificou, inclusive, medicamentos que podem ser utilizados por mulheres grávidas no caso de uma nova epidemia. Torçamos todos para que isso não seja o caso. Bom, além de se trabalhar com... estudar o Zika com organoides cerebrais, há muita gente estudando células reprogramadas e organoides em outros contextos. E isso nos dá, justamente, as possibilidades de escolha que essa tecnologia vai estar oferecendo para a sociedade. Como eu disse, essas células podem virar qualquer tecido, inclusive, por exemplo, espermatozoides e óvulos. Então, já é possível criar, por exemplo, camundongos a partir de espermatozoides gerados da pele de outros camundongos e de óvulos gerados da pele de outros camundongos. E também vai ser possível você gerar filhos biológicos, por exemplo, de duas mulheres. Então, a gente vai ter novas escolhas a partir da introdução da técnica de reprogramação na fertilização assistida. Essa é uma notícia que saiu ontem, que é a criação de porcos com células de macacos. A proposta, a médio prazo, é você criar, utilizando, mais uma vez, a técnica de reprogramação celular, órgãos humanos, no caso, o teste foi feito com macacos, com a expectativa de você ter órgãos para transplante a partir, por exemplo, de porcos. Tem toda uma discussão ética em cima disso, a gente pode discutir mais para frente, mas, mais uma vez, são escolhas que a biologia está fornecendo para a gente. Bom, talvez alguns de vocês vão ficar preocupados, vão ficar sem dormir, por conta dessas questões que eu estou falando aqui. E eu vou falar, então, um pouquinho da importância do sono. Esse é um slide que está um pouquinho confuso, que ele ficou de lado, mas a ideia é mostrar o que acontece quando aqui esse rato dorme e o que acontece também quando a gente dorme. Toda informação que a gente recebe, inclusive o que a gente está conversando aqui agora, ela vai ser registrada primeiro em uma região do cérebro chamada hipocampo. E, quando a gente dorme, essa informação é transferida do hipocampo, que está aqui em verde nessa imagem, para o córtex cerebral. E é justamente quando a gente aprende. Então, dormir é importante para aprender, e dormir, inclusive, deveria ser algo para ser mais utilizado, inclusive, no ensino fundamental. Aí fica essa pergunta, na verdade, que é por que isso, então, não é aplicado nas escolas. Deveria ser, e tem muita gente propondo isso, inclusive no Brasil, tem a chamada Rede Nacional de Ciência para a Educação, que tenta aplicar a ciência para melhorar os métodos de ensino, e um desses métodos de ensino passa simplesmente por você incluir o sono depois de uma tarefa de aprendizado. Mas não é só para criança, não é só para o aprendizado, que dormir é importante. Dormir é crucial também para você limpar o seu cérebro de proteínas que são formadas de uma maneira errada e que podem levar, por exemplo, ao Alzheimer. Então, a redução de sono, que é causada por vários motivos na nossa sociedade atual, a quantidade de tempo que a gente fica conectado com o iPad, iPhone, por aí vai, tempo de exposição à luz, faz com que a gente reduza o sono, e isso não é bom. Mas não só esse crescimento do número de casos de Alzheimer no mundo, que está representado nessa imagem, em milhões de pessoas, não é exclusivamente, não depende exclusivamente da falta de sono. Há uma série de outras explicações para esse aumento. Uma dessas explicações tem uma relação direta com diabetes. Então, o número de casos de diabetes do mundo está aumentando muito também, isso é uma relação muito grande entre diabetes e Alzheimer, e é tão grande que... Vou passar, voltei aqui... que existe um risco de Alzheimer aumentado nas pessoas com diabetes. Então, há essa relação que está confirmada da diabetes com Alzheimer, tanto é que 80% das pessoas que têm Alzheimer têm resistência à insulina ou diabetes tipo 2. Então, a gente não pode menosprezar essa relação, que, obviamente, está associada com a questão de dieta. Isso aqui é só um exemplo, isso aqui também é um trabalho de um grupo brasileiro, da UFRJ, em que vocês estão vendo, em verde, os receptores de insulina de neurônios, em vermelho, os chamados oligômeros, que é uma característica de formação de placas beta-amiloides, que é uma característica do Alzheimer. Então, o que acontece é que essas placas, esses oligômeros, eles bloqueiam a sinalização por insulina. Então, existe uma relação direta entre sinalização por insulina e Alzheimer. E isso tem, obviamente, uma associação com a nossa dieta, que ela é muito baseada em... enfim, no que está representado nessa imagem aqui. E, obviamente, é, por exemplo, a farinha de grila é muito mais nutritiva do que é o que eu mostrei para vocês. O ponto é que tudo o que eu mostrei na outra imagem, hambúrguer, batata frita e tal, acaba mexendo com o que a gente chama do nosso microbiota. A gente tem no nosso corpo mais células que não são nossas do que as nossas mesmo. Essa proporção, já pensava-se que era 10 para 1, hoje em dia, em torno de 3 para 1. A gente tem micro-organismos, bactérias e outros vírus, inclusive, presentes no nosso corpo e que vivem como se fosse um ecossistema aqui. Só que essa relação é tão intrincada que, na verdade, existe uma relação, inclusive, de demência, de tomadas de decisão que está associada à composição desse microbioma, que, por sua vez, é regulado pela nossa dieta. Esse estudo aqui é um estudo que foi feito no Japão, que mostra que, quanto menor a sua diversidade de microbioma, maior a sua chance de ter demência. E essa diversidade de microbioma tem uma relação direta com a sua dieta. Então, está tudo muito relacionado, dieta e, por exemplo, aumento do risco de doenças neurodegenerativas ou da própria demência e também de depressão. Talvez a gente tenha que refletir sobre a nossa maneira de comer. E isso aqui é um exemplo feito em macaco, que ilustra um pouquinho isso do que eu estou falando. Aqui vocês estão vendo dois macacos que têm a mesma idade. Esse aqui, o Canto, tem 25 anos, o Owen, tem 26 anos. E esse aqui foi submetido a uma dieta de restrição calórica, e esse aqui não. E acho que dá para ver que esse aqui parece bem mais novo do que o outro. E isso mostra, então, a importância da alimentação em todo esse processo. Além disso... Deixa eu ver se eu consigo passar o próximo. Bom, uma outra coisa interessante é que essa restrição calórica, ela também aumenta a formação de neurônios no hipocampo. Aquela região do cérebro que eu falei que tem a ver com a formação das memórias, lá, durante toda a vida, inclusive da vida adulta, surgem novos neurônios, o que a gente chama de neurogênese. E essa neurogênese, ela parece que está aumentada quando você trabalha uma dieta mais balanceada, ou, no caso aqui, com a restrição calórica. Bom, aqui só para mostrar, se parecem árvores de Natal, na verdade, são esses neurônios, bonitos, nascendo no hipocampo, e eles nascem, de acordo com o que o estudo mostra, por conta da restrição calórica, mas também eles nascem, e estão muito mais relacionados ao exercício físico. Então, o exercício físico aumenta a neurogênese. Tem toda uma discussão em cima disso, muito provavelmente isso aconteceu na época dos hominídeos, que não tinham GPS, não tinha... Não sei se você lembra, tinha uma época que não tinha Waze, não tinha celular, nada disso, eles tinham que procurar comida. Então, às vezes, eles tinham que andar ou correr 20 quilômetros por dia, 40 quilômetros por dia, e esses neurônios que nasciam nesse processo, eles eram importantes para que os hominídeos conseguissem lembrar do caminho de volta. E eles, até hoje, têm uma função biológica na gente, e estão associados a esse exercício físico. O exercício físico é tão bom, que ele, inclusive, consegue mexer com esses pontinhos brancos em cada uma dessas pontas dessas estruturas azuis, que são os nossos cromossomos. Esses pontinhos brancos são os telômeros. E esses telômeros, conforme eles vão encurtando, significa que a gente vai envelhecendo. Quando eles param de... Quando eles ficam muito curtinhos, as células não conseguem mais se multiplicar. E boa parte do nosso corpo se regenera ao longo da vida. Quando isso para de acontecer, é realmente o início da velhice, que varia, inclusive, de órgão para órgão. A questão é que o exercício físico, ele consegue reduzir essa erosão dos telômeros. Vocês estão vendo aqui, em preto, é um grupo de voluntários sedentários, e, em cinza, um grupo de voluntários ativos. Isso aqui é o comprimento do telômero. Não dá para ver que o comprimento do telômero tem uma relação direta com esse exercício físico. Mas a gente pode sonhar um pouco mais, a gente pode pensar em outros tipos de escolha, e, por isso, eu gosto de me referir a esse filme do Benjamin Button, que é a ideia de um indivíduo que nasceu velho e foi rejuvenescendo. Isso, de certa maneira, já é possível de você ir fazer em laboratório. Esses dois animais têm a mesma idade, só que o animal da direita de vocês, ele envelheceu normalmente, o da esquerda estava envelhecendo até que ligaram nele uma enzima chamada telomerase, que é justamente uma enzima que reconstitui os telômeros. E ele voltou no tempo. Ele passou, então, a ser um Benjamin Button, e o irmão dele não. Bom, estou perdendo tempo passando os slides. Vamos ver se foi. Essa aqui é uma doença muito grave, muito rara, chamada progéria. Em torno de 100 indivíduos têm essa doença. São, na verdade, crianças que têm 8 anos de idade, chegam em média até 12, 13 no máximo, só que o envelhecimento delas é 10 vezes mais rápido. Então, elas têm 8 anos com uma estrutura fisiológica de 80. E quando você pega aquela técnica da reprogramação celular que eu apresentei para vocês, que a gente faz aqui no laboratório, e o grupo do Juan Carlos Belmonte e do Salk, aplicou essa tecnologia nos animais que também tinham progéria, eles conseguiram voltar, eles conseguiram rejuvenescer. E ele fez o mesmo tipo de experimento em animais que não tinham progéria, e eles também conseguiram rejuvenescer. Então, há uma série de manipulações biológicas disponíveis hoje em dia, obviamente ainda sendo testadas em animais, que têm a possibilidade de a gente rediscutir ou trabalhar a velhice como uma escolha. Uma outra tecnologia que também foi descrita há pouco tempo e que também teve resultados muito interessantes é uma técnica chamada de parabiose, em que, na verdade, isso foi feito 5 minutos só? No meu está faltando 15 ainda. Desculpa, eu me assustei com a plaquinha. Bom, então, o que a gente tem nessa imagem aqui? São dois animais em que foi feita essa parabiose. Você, na verdade, fez uma troca de sangue entre eles durante um determinado período. O animal velho que recebeu o sangue do jovem ficou novo. E o animal novo que recebeu o sangue do velho envelheceu. Então, há componentes no sangue de jovens que têm uma capacidade de regeneração muito alta. Então, tentando descobrir quais são esses componentes. E um deles, provavelmente, é um chamado GDF11, que ele não só é um dos componentes que pode estar associado a esse rejuvenescimento causado pelo sangue jovem, mas também ele leva características parecidas com o que é observado com restrição calórica. Então, são várias escolhas que eu estou passando para vocês, que passam por alimentação, ou passam pela descoberta de novos fatores com uma capacidade de regeneração que era inimaginada até bem pouco tempo atrás. Então, talvez o tempo seja inexorável, mas a qualidade de vida e a forma como a gente envelheça, não. Talvez a gente tenha escolhas em relação a essa forma que você envelhece. Mas a questão é que... Bom, a gente está envelhecendo e, ao mesmo tempo, a gente está ficando cada vez mais conectado. Foram várias palestras hoje sobre essa questão da conexão, sobre a relação com a tecnologia. Essa tecnologia, ela traz para a gente uma série de possibilidades interessantes e de sonhos cada vez mais fantásticos, mas, ao mesmo tempo, ela... Deixa eu passar aqui... Ela deixa a gente com uma... A gente está se modificando enquanto espécies, foi discutido de manhã, e isso tem consequências. A gente tem que refletir sobre essas consequências e tem que, na verdade, trabalhar para que isso seja bom para a gente, mais do que maléfico. A questão da hiperconectividade, a questão dos celulares, tem uma série de discussões em cima disso, e tem discussões em cima, inclusive, de como isso, principalmente entre os jovens, pode ter um fator levando, por exemplo, à depressão e níveis de ansiedade mais exagerados. Então, é importante a gente saber dosar, porque nós somos um grande laboratório, vivenciando, como se nós fôssemos todos animais de laboratório, vivenciando esse momento de exposição extrema à tecnologia, e há consequências para isso. A gente tem que saber refletir e, mais uma vez, escolher em relação a isso. Esse trabalho mostra um pouco das consequências de uma hiperexposição à tecnologia em jovens. O ponto é que existem maneiras não tão caras de a gente resolver isso. Só que, antes de eu mostrar essas maneiras de a gente resolver isso, vou mostrar como estão aumentando os níveis de depressão no mundo. No Brasil, são em torno de 31 milhões de pessoas com depressão ou com alguns tipos de transtornos de ansiedade. No caso da depressão, como está descrito aí, 58% da população, quase 11 milhões de pessoas. É um problema grave, um problema que está aumentando muito, os níveis de suicídio estão aumentando muito, foi comentado na outra palestra em relação ao MIT, mas isso está acontecendo nas universidades brasileiras também, e é algo que tem que ser discutido, esse aumento dos casos de depressão. E tem uma maneira barata de a gente resolver isso. Esse trabalho é muito interessante, porque ele mostra o papel e o impacto das áreas verdes sobre a saúde mental. A expectativa é que você economiza 6 trilhões de dólares por ano por conta das pessoas poderem ir a parques, poderem fazer o que é chamado de banho de floresta. A relação com a natureza é algo que o ser humano, obviamente, ele evoluiu junto e que a gente está perdendo, é muito recentemente, e isso está tendo consequências, principalmente consequências na nossa saúde mental. Então, e esse é um problema importante para o Brasil, porque no Brasil a gente tem, o número de visitantes de parques nos Estados Unidos são 300 milhões, no Brasil são 9 milhões. Então, a gente tem que aumentar muito isso, inclusive com uma estratégia de prevenção de depressão e outros tipos de transtornos mentais. Uma outra forma de você tentar lidar com isso é um dos trabalhos também que a gente está envolvido, que tem a ver com a redescoberta do potencial terapêutico de psicodélicos. Até a década de 70, havia muita pesquisa com os psicodélicos, que são substâncias capazes de ativar os receptores de serotonina, por conta de um banimento que teve uma motivação muito mais política do que médica. A gente teve 40 anos de hiato sobre isso, e mais recentemente, a partir de 2006, está acontecendo o que é hoje descrito como renascimento psicodélico, o renascimento da ciência psicodélica, que é você estudar o potencial terapêutico dessas substâncias. Há uma série de exemplos, vários testes clínicos em andamento, por exemplo, esse aqui que foi discutido no The Guardian, em relação ao uso de psilocibina, de um cogumelo, para a depressão, o outro com o próprio MDMA, também com veterano de guerra, então há muita coisa nessa linha, e o Brasil está tendo também uma possibilidade de ser protagonista, muito por conta do uso cultural da ayahuasca, que também tem um psicodélico chamado DMT. A gente estuda no laboratório, a gente quer entender quais são os mecanismos associados à ativação dos diferentes psicodélicos, tanto a psilocibina, o DMT da ayahuasca, a mescalina, o 5-mall-DMT de um sapo e o próprio LSD, sobre esses neurônios que têm o receptor de serotonina, a gente publicou os primeiros trabalhos na história, usando organóides cerebrais, para identificar, mapear todas as moléculas que foram alteradas para a exposição a psicodélicos, no caso, são dois desses nossos trabalhos, e um trabalho que a gente publicou, que a gente compartilhou na semana, essa semana, na verdade, anteontem, é o primeiro trabalho que mostra o efeito do LSD com impacto no que a gente chama de boost cognitivo. Então, mais uma vez, é toda uma discussão que vem pelo resgate histórico das pesquisas de psicodélicos com uma aplicação terapêutica. O ponto é, tudo isso que eu estou falando para vocês ainda está em andamento como pesquisa, seja no Brasil, seja em outras partes do mundo. E muito do que já está acontecendo tem a ver, por exemplo, com a questão da qualidade do sono, como eu comentei com vocês, e muito dessa qualidade do sono está sendo prejudicada pelo uso de tecnologia. A questão é que você pode imaginar que é interessante como, pelo menos, parte da população está começando a se adaptar para isso. Então, foi descoberta, por exemplo, uma mutação em uma família em que eles conseguem dormir quatro horas por noite e ficam muito bem, não tem nenhum tipo de problema de saúde associado à redução do sono, todos aqueles problemas que eu comentei com vocês, Alzheimer, dificuldade de aprendizado, parece que não acontece com algumas dessas famílias que têm essas mutações. Então, talvez, no futuro, a gente vai chegar em uma situação em que a gente vai querer usar o CRISPR, como foi comentado, para você modificar aquele receptor e poder dormir menos com qualidade de vida. Mas isso, obviamente, ainda é uma especulação. A técnica está aí, mas a forma de aplicá-la a gente tem que estudar mais. Bom, tem muita gente usando a técnica de CRISPR para diferentes... Voltou. Com diferentes perspectivas. Por exemplo, o George Church, em Harvard, ele quer ressuscitar o mamute. Foi descoberto um filhote de mamute há alguns anos atrás e com o DNA preservado, ou pelas partes dele. Então, ele conseguiu pegar esse DNA preservado e está agora inserindo em embriões de elefantes. E a ideia é que você consiga criar esses mamutes. E é uma pergunta que eu fico, como é que você vai arrumar um elefante para depois parir um mamute? Ele não vai fazer isso. Ele está se valendo da ideia de você ter úteros, úteros artificiais, que vão conseguir fazer, então, todo o desenvolvimento desse mamute, como está sendo feito, por exemplo, com ovelhas. Então, há muita tecnologia e, mais uma vez, muitas escolhas dentro dessas questões. Claro que há uma grande preocupação com os bebês criados a partir disso. Na verdade, o que foi feito na China, houve uma grande discussão mundial, na verdade, quase que um banimento dessa questão, porque, enfim, tem questões éticas, apesar, na minha opinião, de vários cientistas, isso ser inevitável, a gente chegar num momento em que você vai poder ter os bebês planejados. Mas, antes dos bebês planejados, isso tem que ser uma discussão da sociedade, tem muita coisa dentro do universo do biohacking que é importante. Então, por exemplo, esse grupo aqui está tentando gerar insulina na garagem, com a expectativa de você poder fornecer insulina para mais pessoas. Tem muita gente que não tem acesso à insulina porque a insulina é cara, porque não tem SUS, porque tem uma série de outras discussões associadas. Então, a gente tem muita gente buscando, através da democratização das tecnologias, das biotecnologias, gerar remédio. Isso é algo nobre. Bom, eu estou falando aqui de DNA, estou falando de toda a nossa capacidade de armazenamento de informação. Hoje em dia, você pode mandar a sua saliva para alguma dessas empresas e ter o seu genoma totalmente sequenciado. Isso é interessante, eu fiz o meu sequenciamento, eu sei, por exemplo, que eu tenho uma mutação que, se eu tomar café, eu fico muito agitado, eu tomei café antes de começar aqui. É algo que eu posso tomar café só até três da tarde, senão eu não durmo. E isso é interessante, do ponto de vista lúdico, como eu estou falando agora, mas também é muita informação que essas empresas todas vão ter. Principalmente na Califórnia. Então, muita da nossa informação está sendo concentrada em algumas empresas, seja do nosso DNA, seja do que a gente está falando em casa, e seja também do que a gente está pensando. Isso aqui ainda não é a realidade, você não consegue comprar um equipamento desse, mas já é a realidade no laboratório. Não sei se esse vídeo vai passar, seria ótimo se eu conseguisse passar. Acho que não vai passar. Enfim, o que esse vídeo mostra, na verdade, são vários filminhos, isso está no YouTube, se vocês quiserem ver. E depois você mediu a atividade cerebral da pessoa que estava vendo o filme, e baseado na atividade cerebral foi possível reconstruir os filmes. Então, em outras palavras, leitura de pensamento. Então, isso é interessante e mostra que a gente tem escolhas, mas, ao mesmo tempo, a gente também está sendo monitorado e, cada vez mais, a nossa informação vai estar sendo dividida com alguém. O que eu acho que é importante é a gente refletir sobre como dividir essa informação. Tem que ser algo que tenha um ganha-ganha para os dois lados. Porque, pensando, por exemplo, eu estou passando uma informação para uma empresa para ter o meu sequenciamento de DNA. Se essa informação vai para um plano de saúde, é possível que eu tenho que negociar com esse plano de saúde como é que essa informação vai ser utilizada. Espero que não seja contra mim. Então, a pergunta que fica é o seguinte. A gente tem escolhas ou não? Talvez a gente tenha escolhas. A gente está aqui hoje discutindo uma série de possibilidades maravilhosas da ciência. De ir para a Marte, de fazer uma série de coisas incríveis. Mas eu acho que a gente também não pode esquecer de olhar para o que está acontecendo aqui com a gente. A questão do aquecimento global é algo que ele... Enfim, a gente sabe o tamanho do problema que é e a gente tem que ter uma reflexão grande sobre isso. Porque negar o aquecimento global é uma ameaça, e é uma ameaça muito séria. Da mesma forma como a gente negar o impacto dos agrotóxicos, o impacto dos pesticidas. Esse é um estudo recente que mostra uma associação entre exposição a agrotóxicos e aumento dos casos de autismo. Há um aumento dos casos de autismo no mundo, no Brasil, e há dados que mostram a relação disso, por exemplo, com o aumento da exposição a agrotóxicos. Isso tem que ser discutido também. Da mesma forma como a desigualdade. Quer dizer, não quero terminar a minha apresentação com informações que vão levar vocês a dormir pouco ou ficarem um pouco deprimidos, mas acho que é importante a gente discutir isso. A questão da desigualdade também é algo que tem que ser colocado dentro de toda essa equação que a gente está fazendo, dentro do universo maker, dentro do biohacker, tudo isso a gente tem que levar em consideração, porque em situações em que a pessoa vive em pobreza extrema por quatro anos, ela tem problemas associados a inflamação, cognição e capacidade física comprometidas para o resto da vida. E a gente tem, hoje em dia, em torno de 50 milhões de pessoas no Brasil nessas condições. Então, isso é muito difícil de a gente ignorar dentro de tudo que a gente está vivendo. E, por último, antes de eu finalizar a minha apresentação, a última questão que a gente tem que discutir é a questão da ignorância. Você tem alguns dados aqui que foram feitos no levantamento brasileiro, em relação a 60% das pessoas não sabem que antibiótico não combate vírus, 25% acreditam que vacina pode ser perigoso, 54% acreditam que os cientistas estão exagerando um pouquinho quando falam de aquecimento global, e 40% dos jovens dizem que não concordam com a afirmação que os seres humanos evoluiriam de outros animais. A gente tem um trabalho muito grande para fazer em relação à informação das pessoas. Mas, para finalizar, eu vou dar dois exemplos de que eu ainda tenho esperança na nossa espécie, que eu tenho muita esperança no futuro, e muito dessa esperança vem da própria evolução humana. A gente evoluiu muito baseado no altruísmo, por mais que não pareça hoje em dia, toda evolução humana dependeu do altruísmo, dependeu de você confiar no outro. Os hominídeos só conseguiram sair na África porque conseguiram confiar um no outro. E essa confiança tem uma explicação biológica. O ser humano, gotos mamíferos também, mas, principalmente, o ser humano, tem um tempo de formação do cérebro, de maturação do cérebro, que é após o nascimento. Então, você fica completamente vulnerável durante vários anos na sua vida. E essa vulnerabilidade só pode ser, de certa maneira, recuperada pela confiança que existe entre a mãe e o filho, através da produção de uma substância chamada ocitocina. E essa mesma ocitocina é que faz a confiança entre pessoas, entre grupos. Talvez uma confiança que existe entre nós agora deve estar sendo causada pela geração de ocitocina nos corpos de todos nós aqui. Então, é importante a gente lembrar isso. Esse altruísmo tem uma associação direta com a ocitocina e tem uma associação direta com a nossa própria evolução. Por último, um outro exemplo que eu gosto muito de mostrar, que é essa questão da relação, mais uma vez, de confiança, mas da própria relação nossa com os nossos filhos e com quem a gente ama. Tem aquela ideia de coração de mãe é coração de mãe, coração de pai é diferente, só a mãe sabe cuidar, a mãe sabe cuidar muito bem, minha esposa está ali com meus filhos, eu sei muito bem como ela cuida dos meus filhos. Mas há também um ponto interessante, que muito dessa relação entre pai ou mãe e filho depende do tempo que você fica com o teu filho. De fato, se você pega em uma família tradicional, você consegue mapear o que a gente chama de cérebro de mãe, no cérebro de mãe, e o cérebro de pai no cérebro de pai. São de regiões diferentes que estão sendo ativadas. Na mãe, você tem uma ativação grande do sistema límbico, no pai é um pouquinho diferente. A questão é que se você pega famílias que não são as famílias chamadas tradicionais, em que o pai ou o homem é o primeiro cuidador, ou porque a mulher mora longe, porque a mulher faleceu, ou porque ele é casado com outro homem, o primeiro cuidador, independente do sexo, vai ter cérebro de mãe. Então, o tempo que você fica com o seu filho transforma o teu cérebro. E fizeram um estudo também com casais tradicionais, em que o pai ia ficando mais tempo com o filho ao longo dos meses, e o cérebro dele mudou, o cérebro dele ficou com o cérebro de mãe. Então, o cérebro é plástico, a gente tem um altruísmo, e é nisso que eu acredito para a gente mudar a nossa história. Então, quer dizer, acho que vale a pena a gente sonhar com o impossível, eu acho que a ciência tem as ferramentas para a gente sonhar com o impossível, e, muito provavelmente, espero eu reverter o que está acontecendo no planeta. Está bom? Obrigado. 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 Obrigado.